Cerefólio, Cerefólio, exatamente, este vai ser o ingrediente do vídeo de hoje. Cerefólio, o nome científico é o seguinte, bom, antes de eu tratar do nome científico e do pequeno texto que eu tenho aqui, que são apenas três linhas de texto, preciso dizer que estou construindo uma playlist aqui no canal sobre o que? Sobre ingredientes da cozinha. Neste canal eu consigo realizar atualmente um preparo por semana, porque isso toma um tempo enorme, eu preciso gravar o preparo, eu preciso editar o preparo, porque eu não vou postar um vídeo de três horas de preparo, eu preciso pegar todo o preparo, diminuir para um vídeo de cinco a dez minutos, mais ou menos, beleza? Em média é isso. Mas, então eu só consigo fazer isso, porque eu sou um, sou apenas uma pessoa, né? Então eu consigo fazer isso uma vez por semana. E para acrescentar conteúdo no canal, tive então a ideia de também trazer um pouco dessa questão teórica dos ingredientes. Em breve vamos ter outra playlist aqui no canal de história da alimentação, estou super curioso para começar. Eu só tenho que encontrar um bom livro, caso você conheça, coloca aqui na descrição, que eu posso construir uma playlist com base neste livro. Eu sempre prefiro utilizar livros para construir playlists, porque além deles me ajudarem a compreender de fato como as coisas funcionam, não vem só da minha cabeça, também serve de base, né? E também para quem estiver assistindo, eu acho que é melhor. Bom, então o ingrediente de hoje é Cerefolio, desta playlist de ingredientes, e o livro texto básico que eu estou utilizando é um livro estrangeiro. É este aqui, é um livro muito bonito, tem várias imagens de ingredientes infinitos, e o link dele está aqui na descrição. Mas este aqui do link, apenas em língua inglesa. Este aqui, por acaso, eu tenho aqui para utilizar em língua portuguesa. E aí, como ele é um livro gigantesco, que traz muitos ingredientes nas mais diversas categorias, e este de hoje, inclusive, está na categoria ervas aromáticas, estes ingredientes, eles são trazidos, o texto, bem simplesinho mesmo, só para a gente saber que existe e tudo mais. E daí eu estou utilizando um segundo livro, que é do Senac, que eu já vou mostrar, vou ver se tem esse ingrediente, inclusive, que pode ser que não tenha. Mas vamos ao ingrediente de hoje, que é o Cerefolio. Eu não conheço, nunca ouvi falar na minha vida, em nenhum aspecto dele, inclusive, vê se eu consigo mostrar, ó, esse aqui é o aspecto, tá vendo? Bem aqui, ó, ele está bem aqui. Eu não conheço, não conheço, nunca ouvi. Vamos ver, o nome científico é o seguinte, Antriscos cerefolion, eu vou soletrar, tá bom? A-N-T-H-R-I-S-C-U-S, espaço, C-E-R-E-F-O-L-I-U-M, então, este é o nome científico. E o texto diz o seguinte, o Cerefolio é utilizado em sopas, molhos, pratos com ovos, saladas, sanduíches, frango e peixe, um dos ingredientes das ervas finas aromáticas, então ele compõe as ervas finas aromáticas, que eu já gravei vídeo aqui no canal, mas naquele vídeo eu não tratei sobre o Cerefolio não, que pode ser uma possibilidade. No Brasil a gente usa muito dessa erva fina, né? Mas não tem o Cerefolio, que eu saiba. Bom, você conhece esse ingrediente? Se você conhece, coloca aqui na descrição, porque se eu ler o comentário eu vou compartilhar isso nos próximos vídeos. Vamos lá então para um próximo livro, porque este daqui trouxe pouquíssimas informações, e olha que eu ia tremendo, porque o meu tripé, né? Vamos ver o que eu encontro sobre Cerefolio. Vamos no índice de assunto deste livro aqui, que é um livro considerado a Bíblia de todos os chefes. Chefe profissional, lá do Senac, pelo menos a tradução, né? Então, índice de assuntos, o ingrediente é Cerefolio. Vamos na letra C. Cerefolio, 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 Cerefolio. Se não tiver, fazer o quê, né? Olha, e não é que tem, está na página 189 e 191. Vamos lá na página 189 e 191, rapaziada. E tem mesmo misericórdia, cara, por essa eu não esperava, porque eu não conheço esse ingrediente. Bom, o Cerefolio, de acordo com este livro, então, vamos ver aqui, Cerefolio, Cerefolio. Cerefolio. Cerefolio, segundo o livro do Senac, ele está categorizado como uma erva aromática por também, né? São aqueles ingredientes que trazem aroma aos preparos. O Cerefolio, deixa eu ver se tem uma imagem dele. Não temos uma imagem. Vamos ver se tem aqui. Pera, 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 pera aí. Cerefolio. Temos sim, ó. O Cerefolio neste livro é este. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Eu não edito estes vídeos mais, né? Porque eu estou sem tempo. Mas é este aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Aqui, ó. Cerefolio. Vamos lá. Cerefolio, então, é o seguinte. E aqui nós temos mais informações. A descrição desse ingrediente é isso aqui, ó. São folhas pequenas, crespas, verdes, textura delicada, sabor de anis, ou anis, eu não sei que sabor é esse, também disponível desidratado. Então, esta é a descrição do ingrediente Cerefolio. Agora vamos ao uso culinário, ou usos culinários comuns do Cerefolio. Então, componente de ervas finas e também tido como guarnição. Então, este é o pequeno texto que nós temos aqui. Eu, sinceramente, nunca utilizei em ervas finas. Talvez tenha sido um erro meu, né? Vou deixar para perceber isso quando eu precisar, de fato, né? Mais adiante. Então, e você? Já utilizou esse ingrediente? Como que você chama aí na sua região? Deixa aqui na descrição, porque eu estou curioso para saber, porque eu estou aprendendo aos poucos sobre os ingredientes. Claro que o ideal é usar na prática, né? Eu nunca utilizei. Por isso que na prática eu não posso falar muita coisa sobre esse ingrediente. Diferente, diferente do ingrediente do vídeo passado, que foi o alecrim. O alecrim eu já utilizei em carne, já utilizei em molho, molho para pizza. Então, foi mais fácil para que eu gravasse aquele vídeo. Eu vou deixar esse vídeo aqui no final. Eu não sei bem se a playlist, porque eu deixo sempre no final uma playlist e um vídeo. Então, a playlist eu acho que está desse lado aqui, sobre cozinha e ingredientes. E o vídeo, se eu não me engano, está aqui, sobre alecrim. Dá uma olhada nesse vídeo. É o último. Semana que vem eu vou gravar sobre o quê? Sobre a salsa. Ou melhor, é, vou gravar sobre a salsa mesmo semana que vem. Valeu! Tchau! 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 Tchau!